Opa, tudo bem? Olha aí, estou de volta. É bom estar de volta e hoje a gente vai mostrar para você como muitas vezes você não precisa de um framework. Então, vamos lá. O HTML5, o CSS3 evoluíram e estão evoluindo e a gente tem novidade lá todo mês do W3C. Os navegadores estão implantando as novidades, estão criando coisas. Então, eu queria hoje construir aqui um softwarezinho que vai mostrar para você como muitas vezes a gente procura soluções prontas, um framework, um script, alguma coisa que não são mais necessárias. Tem um monte de coisa agora que é muito fácil, muito simples resolver com o HTML. Então, vamos lá. A gente vai construir uma tela que é uma tela de Chrome de uma aplicação. Sabe? Cabeçalho, rodapé, um espaço no meio para o conteúdo e a gente vai colocar um loading nessa tela. Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos lá. Aí, agora sim. Vamos chamar de app HTML. Assim ficou melhor, né? Aqui em volta do header e do... Não, não precisa de nada em volta, não. Aqui no header eu vou colocar um h1 título do app. Aqui no footer eu vou colocar um parágrafo com copyright. Assim, desse jeito. Muito bom. Vamos abrir esse arquivo. Aqui, olha como ficou bonito, não é? Muito bem. E se a gente vai fazer coisas para esse novo mundo? Eu tenho percebido que eu tenho trabalhado muito assim, olha só. Com isso aqui, com uma largura que já é cara de app, está vendo? Por quê? Porque a gente tem feito o mobile first. Então, putz, é programa aqui. Eu tenho uma espação para as minhas ferramentas do console aqui, para eu poder trabalhar. Estou vendo as coisas aqui do jeito que a maioria dos usuários vão ver. Porque a maioria das pessoas está navegando no celular hoje. A gente atende aqui grandes clientes, grandes marcas. E na maioria deles, o público de celular já ultrapassou por muito o público de desktop. Então, vou trabalhar desse jeito. Muito bem. E aqui no meio, eu vou colocar uma section. Aonde vai o miolo aqui, o conteúdo de fato. Vou colocar um formulário de login. Vou fazer assim. Form. Label. 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 Um input cujo type é e-mail. Não, não precisa de placeholder, tem um label em cima, né? Senha. Um input cujo type é password. E por fim, um button. Ah, olha como ficou bonito aqui. Está vendo? Legal, né? Muito bem. Agora o lance é o seguinte. Eu quero deixar isso aqui com o card app. Eu quero colocar aqui um cabeçalho rodapé. O cabeçalho colado no topo. O rodapé colado embaixo. E com um gradiente, sabe? Vou colocar um gradiente neles. Vou colocar um loader para acontecer na hora que a pessoa clicar no entrar. E eu vou formatar isso tudo sem usar o Bootstrap. Sem usar o Semanque QI. Sem usar nada desses negócios aí. Para que você veja como evoluiu o CSS. Veja, eu não estou dizendo que você não pode usar um framework. Mas tem um monte de gente que é presa no framework à toa, sabe? Coisa que não precisava mais. Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai formatar cabeçalho e rodapé. E aí, vamos lá. Olha só. Vou colocar aqui uma tag style. Vou fazer com que tudo tenha. Box sizing. Border box. O body vai ter fonte family. Arial. Sunserif. Tremenda falta de criatividade. Mas é isso aí. Agora vamos para o header. Ah, o body vai ter margem zero. E padding zero. Desse jeito. Muito bom. O header vai ter padding de 20 pixels. Vai ter background linear gradient. Gradiente linear de 45 graus. E aí, aqui vamos inventar duas cores. Aqui eu quero começar com um azul escuro. E ir até um azul mais clarinho. Mas menos saturado. Acho que eu posso exagerar um pouco mais aqui. Vamos fazer assim. Aí. Ah, não gostei assim. 45 não. Vou colocar to bottom. Vamos ver. Não. É o melhor to top. Aí agora essa variação ficou muito feia, né? Ficou muito... Tá assim, mais suavezinho. Tá bom. O rodapé... Eu vou querer que tenha o mesmo padding, a mesma cor. Só que ele vai ser to bottom. Assim. Meio que encaixa visualmente como o oposto do... Do cabeçalho. Deixa eu ver ao contrário como fica. Agora que a cor tá menos... Tem menos contraste entre o começo e o fim do gradiente. Ah, assim. Tá bom. Vou deixar assim. Muito bem. O bag tem min height de 100 VH. Kissplay grid. Grid template. Rows. Min content. 1fr. Min content. Olha lá que legal. Colei o rodapé lá no fundo. Tá? De uma maneira que se aumentar aqui o tamanho das coisas. Se você tiver muito conteúdo no meio. O rodapé vai lá pra baixo. Ok? Dá pra resolver isso? Dá. Dá pra resolver também. Mas por hora vamos deixar assim. Se eu quisesse que a rolagem estivesse só aqui nessa section. Também era possível fazer. Você pode escolher. Mas por hora eu vou deixar desse jeito. Então tá assim. Quando eu clico no botão entrar. Ele submete o formulário sem nada aqui e tal. Mas a gente não quer mexer nisso agora. Agora vamos só dar um tapa nesse biolo aí. Vai ter também um padding de 20 pixels. Uma largura máxima de 960 pixels. Assim o header e o footer eu queria que tivesse text-align center. Uma largura de 100 VW e margem zero alto. Pra centralizar. Então olha só. Tá lá. Ok? Esse conteúdo e ele vai até um determinado limit. A partir desse limit a minha section vai ser centralizada ali. Na tela grande a pessoa não fica com a experiência prejudicada. Agora vamos lá. O formulário dentro da section. Section form. Dentro dele eu tenho os inputs. E eles vão ter padding de 10 pixels. Border radius de 5 pixels. Border 1 pixel solid cinza. E largura de 100%. Olha lá como ficaram os campos de formulário. A label vai ter margem de 20 pixels e zero. Para isso ela tem que ter display blocks. Senão não vai funcionar a margem. Tá lá. E a cor vai ser um cinza. Assim. Pode ser um pouco menos ainda. Tá lá. O botão. Vai ficar desse jeito. E eu quero colocar nele. Um background e uma cor também. Mas o background eu não quero um gradiente nesse caso. Eu quero só o azul mais escuro. Tá lá. E olha aí como ficou essa tela. Tá vendo? Vejam. Eu fiz esse negócio aqui em 10 minutos. Tá vendo? E naturalmente eu fiz só esses poucos elementos aqui. Mas se eu tiver vários formulários. O CSS já está aplicado. E o meu HTML ficou super simples. Sabe? Sem classe dentro de classe. Ponto com MD6. Ponto isso. Ponto. Sabe? Olha esse HTML. Ok? Essa é a solução correta para todos os seus programas. Não. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é você tem que fazer esse tipo de exercício, cara. Porque mesmo usando o framework, muitas vezes a gente resolve as coisas assim, tá? Costuma funcionar super bem. Então, puxa, tem um site aqui super complexo para desenvolver e tal. Vou precisar de um framework para poder... Vou precisar usar uma estrutura, um jeito de escrever CSS. Vou usar SMACs ou vou usar BAM para eu poder separar as coisas ali dentro em componentes e etc. Cara, componentizar é show. Mas pensa primeiro no seu tema, de maneira geral. Qual o estilo de parágrafo mais comum? O de título mais comum? Qual o estilo de input mais comum? Se você só colocar um input na tela? Se você só colocar texto solto no bag? Se você só colocar uma tag H1? Tem que ficar com o estilo mais comum. Você vai ver que depois construir suas telas é tudo muito, muito mais rápido se você simplesmente fizer isso. E aí eu queria fazer isso também para mostrar aqui, gradiente, mostrar o cabeçalho e rodapé colados lá e tal. No próximo vídeo a gente vai construir o loader aqui, tá? Então a gente vai fazer um estilozinho de loading e uma transição entre páginas, legal? E aí, para você saber, a gente está acabando de publicar agora lá no Campus Online o material de PWA. Então se você tem interesse nesse tipo de coisa aqui, assina lá o Campus Online e você vai ver. Tem um monte de conteúdo legal lá. A gente agora está publicando conteúdo sobre PWA e a gente está iniciando agora um curso sobre WordPress. Você vai gostar, vai ser bem interessante. Campus.vise.com.br Valeu!